Primeiro passo, toma conta do espaço Tem espaço aberto e só você sabe o que pode fazer do seu Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Não esqueça que você está cercado com as imitações Com as imitações, primeiro passo, toma conta do espaço Tem espaço aberto e só você sabe o que pode fazer do seu Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Não esqueça que você está cercado com as imitações Cuidado! Com as imitações Cuidado! Cuidado! Primeiro passo, toma conta do espaço Tem espaço aberto e só você sabe o que pode fazer do seu Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Não esqueça que você está cercado com as imitações Cuidado! Com as imitações Primeiro passo, toma conta do espaço Tem espaço aberto e só você sabe o que pode fazer do seu Antes ocupe, depois se vire, olha em volta, dê um rolê Antes ocupe, depois se vire, olhe em volta, dê o olê Não esqueça que você está cercado com as imitações Com as imitações Cuidado Cuidado